Como é que é pessoal, daqui quem fala é o Dr. Master e estamos aqui no Mastercraft para avisar que hoje, quinta-feira, temos live stream onde vou oferecer dois VIPs aqui no servidor dos VIPs do Zombie e vamos também oferecer um CSGO em quiz aqui na descrição, como sempre, isto é um pet, não sou eu na verdade isto é o meu pet gigante, que é extremamente lindo e bonito e eu estou aqui no server pessoal, entrem, já sabem que piratas originais podem jogar em conjunto, basta estar na versão 1.8 e os piratas não podem roubar necks dos originais se não, não se conseguem logar, inventem um nick qualquer, registem uma conta pirata qualquer e venham aqui ao servidor. Nós já estamos em beta, como sempre falei e mais ou menos um mês, quase um mês devemos seguir então do beta e estar numa fase oficial e temos já algumas novidades, já algumas mudanças, vamos ter a loja VIP ainda não tenho um warp, mas se eu fizer barra home espaço loja VIP, vamos ter então aqui a nova loja que vai abrir hoje e se fazer uma coisa, pet hide, para esconder aqui o meu zombie nós vamos ter então aqui a loja VIP, que vai abrir para já com itens só para VIP mas não quer dizer que num futuro, daqui a uma semana, daqui a duas semanas os normais não possam comprar, mas para já estamos a testar aqui em VIP os mobs spawns e tudo mais. Vocês compram, por exemplo, este aqui compram o ovo e vão ficar automaticamente com o mobs spawns compram este aqui, por acaso agora não está aqui a placa para comprar, não interessa vocês compram este aqui, compram por exemplo um ovo de esqueleto, metem o spawner no chão tocam com o ovo e ele vai spawnar então esses esqueletos mas está... minhas placas não estão aqui eu depois vou por aqui um tutorial, tenho aqui umas placas desapareceram porquê? Não sei das minhas placas eu depois encontro mas pronto, para quem não sabe só aqui o servidor tem Iceland tem aqui as nossas ilhas, eu vou estar aqui a jogar na minha ilha vou reiniciar, porque já não tenho vaca vou reiniciar a ilha toda do zero e vou estar aqui a jogar com vocês por isso não percam o live, o live vai ser às 20h30 Portugal 18h30 Brasil, porque eu acho que a hora ainda não mudou acho que ainda temos duas horas de diferença por isso fiquem também atentos nas redes sociais e fiquem atentos e tudo mais Parkour Antigo oi Parkour Antigo normalmente o Mister também está agora em livestream e tal que é o meu grande, grande ajudante mas eu também vou fazer assim eventos, mini-eventos dentro da livestream onde oferece itens e tudo mais mas o que interessa aqui, pessoal vou oferecer dois VIPs em Ki depois eu explico na live como ativar e vou oferecer um CSGO para a Steam por isso hoje temos muita coisa para oferecer apareçam aqui no canal a live é no canal, não é na Twitch, é no canal youtube.com.br é só estar aqui à hora da live e seguir as redes sociais que estão aí embaixo na descrição para saber quando é que eu estou quase quase a começar e podem ganhar prémios como sempre vá, já sabem pessoal podem apoiar também com o vosso gosto, o vosso favorito quem quiser saber onde é que é a loja de vídeo onde temos agora os dragões de 50% de desconto para poder voar é loja.mastercraft.com então cliquem no tab que está ali em baixo já sabem, fiquem bem um grande abraço e até já e aí e aí